Música Torcer pela chuva do caju Comer a cabeça do pacu Tomar guaraná ralado Ouvir um pão rasgueado Matar a fome no baguncinha Ficar de prosa na pracinha Preservar a cultura do pantaneiro Ter um jeito hospitaleiro Esperar amadurecer o piqui Viver tudo o que é daqui Parabéns, Varsa Grande Pelos seus 149 anos Homenagem Biglar Diferente pra você